Salve, salve galera! Você acabou de chegar aqui ó, no canal do Mano Beezo, o canal conectando você aí no mundo da informação E hoje temos uma novidade maravilhosa para todos vocês fãs de Tokusatsu, não sabe o que é Tokusatsu? Ou você mesmo que chegou aqui sabe o que é Tokusatsu? Com certeza absoluta, tá bom? Temos novidade no mundo Tokusatsu, estreia de volta ao Brasil aí, Kamen Rider na televisão brasileira Show de bola em essa notícia, hein? Uma das notícias mais aguardadas aí no segmento de Tokusatsu, tá bom? Aqui no canal do Mano Beezo nós mantemos vocês sempre informados, então ó pessoal, já se inscreve no nosso canal E venha fazer parte da nossa família para se manter sempre informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo Vamos lá, olha aí lembrando que ó, Kamen Rider Black, ele está de volta, mas dessa vez ele ganha novo tema de abertura na voz de Ricardo Cruz Isso mesmo, o grande Ricardo Cruz lá do canal, lá se você ainda não é inscrito também, né? Essa nova versão será apresentada na estreia do Clássico na Band a partir desse domingo, dia 30, tá? Os fãs de Tokusatsu estão muitíssimos ansiosos com a volta de Kamen Rider Black para a televisão brasileira O público também tem um belo motivo aí para ficar de olho nessa estreia, tá bom? O cantor Ricardo Cruz revelou que irá cantar uma nova versão brasileira do tema de abertura da série Esta é a primeira vez que o Black será apresentado com um tema em português na televisão brasileira Durante a exibição na extinta Rede Manchete em 1991, que durou até mais ou menos em 1994 A abertura era vinculada com a versão original cantada pelo próprio Tetsu Kurata Que é, que interpretava aqui o Kamen Rider desse aqui, né? Ele mesmo que cantava aí O astro, ele, que viveu também aí, o astro que viveu o herói Samo Minami Em 1992, o cantor Toninho Gizzi, quem lembra o Toninho Gizzi, daquela voz assim um pouco rouca, sabe? Ele, um belo vozerão que por sinal tem também, né? Ele também interpretou uma versão brasileira do tema da abertura chamado Black Man Além de regravações de outras canções da série Foi lançado também aí pela extinta gravadora RGR Discos, tá bom? Lembrando, falando em extinta gravadoras, o Estúdio Alamos, né? Ficava ali na rua... Me falhou o nome da rua agora, mas lá na Vila Madalena, hein? Inclusive tem até um vídeo aqui no nosso canal, eu estive lá na frente, lá, eu gravei um videozinho Então você digita aí no nosso canal, Estúdio Alamos Assiste esse vídeo aí, que você vai saber aonde foi gravado, foi dublado, ou melhor dizendo, né? Todas as séries Tokusatsu, como o Jaspion, Tindman, Jiraya, Black Man Rider Até os desenhos também, Bob Esponja também foi gravado lá, entre outros aí, tá bom? Bom, e retornando aqui ao assunto do Black Man Rider E dessa nova versão, essa abertura do tema do Black Man Rider Está mais próxima da letra original, da compositora aí, Yoko Aki E o estilo será o mesmo tocado por Ricardo no... Enson... Lab Estou a tocar um negócio aqui, eu tomei um susto, né? Velo Enson Lab, né? Que é o projeto do Ricardo Cruz Que é um projeto que ele realiza em parceria com o guitarrista Lucas Araújo Tá bom? E tá lá no YouTube, você pode procurar por Ricardo Cruz que você vai encontrar A TV Size será apresentada no relançamento clássico na Band Com letra em português na tela, hein? Atenção, letra em português na tela aí amanhã, hein? Quero ver todo mundo ligado aí Todos... Entre todos os sábados e domingo aí Nos episódios de Black Man Rider Tá? Vamos conferir essa abertura aí Na voz de Ricardo Cruz Vamos ver se vai ficar muito louco, hein? Tem tudo pra ser um excelente vocal aí E tudo pra ser sucesso, tá bom? Na estreia de Black Man Rider em 1991 Não tinha uma versão brasileira que tocava na TV Fui convidado pela Sato Company para cantar e criar uma nova adaptação da letra Baseada na versão original Diz Ricardo Cruz Estou muito feliz e ansioso E ansioso Pela estreia nesse domingo Falou Ricardo Cruz aí em entrevista A estreia acontece nesse domingo, dia 30, a partir das 11h50 da manhã Então, lembrando, pessoal, amanhã 11h50, tá? Você tem encontro marcado na TV Bandeirantes aí E vamos acompanhar essa estreia aí O primeiro episódio de volta de Black Man Rider A TV Brasileira, tá bom? Logo depois dos Changeman e do Jiraya Black Man Rider foi exibido pelas emissoras japonesas TBS e MBS De 4 de outubro de 1987 A... 9 de outubro de 1988 Totalizando 51 episódios E mais dois também para o cinema aí Sendo a oitava série da franquia dos motoqueiros mascarados A proposta inicial era ser um marco zero Ou seja, um novo começo E sem relação com seus antecessores Mas a ideia foi logo descartada A trama que envolve os irmãos adotivos Isamo Minami Interpretada por Kotaro Minami E Nobuiko Akizuki Que nasceram durante um eclipse solar E foram destinados A disputarem pelo título de Imperador Secular Do satânico Império Gorgon No dia em que completaram 19 anos de idade Inclusive vai ser amanhã esse episódio aí A festa, né? Eles lá completando ali 19 anos Em alto mar ali, né? No navio ali, tudo bonito, né? Você vai ver amanhã, hein? Isamo Minami e Nobuiko Foram submetidos a uma metamorfose Para se transformarem em Black Sun E Shadow Moon Respectivamente Apenas Isamo conseguiu escapar Mas adquiriu superpoderes Como Kamen Rider Black O jovem enfrenta os monstros Da semana enviados pelos Sacerdotes Gorgon O nascimento de Shadow Moon Marca o início de uma fase inicial da série Marcada pela morte e ressurreição Do homem mutante Em 1900 A manchete exibiu a sua continuação de Black Kamen Rider Com a franquia Kamen Rider Black RX De 1988 Aí essa franquia, tá? Isamo Minami ganha novos poderes Passa a enfrentar os invasores Os evasores espaciais E durante a trama A RX Ganha duas formas O Robo Rider E Bio Rider Black RX Foi adaptado também Nos Estados Unidos Para o bizarro Shaban Mask Rider Que foi exibido no Brasil Pelo extinto canal Pago Fox Kid Ao mesmo tempo em que A versão original Era exibida Na TV aberta Atualmente Os direitos de Black RX Estão expirados Desde quando a Disney Era a detentora De Power Rangers Pessoal É o seguinte É Eu vou Contar com a audiência De todos vocês Amanhã na Band Tá bom? E Vamos todos aí Bombardear É De audiência Esse primeiro episódio Para mostrar para a Band Que tem bastante público ainda Para as séries Tokutsatsu Tá bom? Espero que seja Um grande sucesso Assim como foi também Jasper Um Tchendima E Jiraya Tá bom? Black Man Rider Também possui aquela letra Muito Que tocou muita gente Aí É Aquela letra Long Long Ago 20th Century Que é uma das músicas Mais belas Na minha opinião Aí Dos seriados Tokutsatsu Você pode digitar Long Long Ago 20th Century Eu vou deixar também Um cardzinho Aparecendo lá em cima Para você clicar aqui no canal Nós temos Várias versões Aí desta música Beleza pessoal? Dado o recado Amanhã Bora assistir ao primeiro episódio De Black Kamen Rider E relembrar Os saudosos e maravilhosos Anos 90 Eu deixo aqui um meio forte abraço E agradecimento a todo o pessoal Da TV Bandeirantes E também Ao pessoal da Sato Company Por estar Dando essa oportunidade De nossos filhos E nossos netos Terem as mesmas emoções Que tivemos aí No início Da década de 90 Tá bom? Se inscreve no nosso canal Ali Tá bom? Ou aqui embaixo Deixa seu like aí E bora lá assistir Black Kamen Rider Na Bandeirantes Um abraço a todos Mano Bisa Tá saindo fora Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Fui Ah Vídeo aqui ó Não perca esses dois vídeos Aqui também hein E se inscreve aqui no nosso canal Para se manter sempre informado Do que acontece Tchau, tchau Fui Tchau